O Presidente da República declara Timor-Leste sem reta benefício BOT e a Organização Mundial Comércio. O Presidente da República declara Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio, a Organização Mundial Comércio, a Organização Mundial Comércio, a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio. O Presidente da República declara Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio, a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio. O Presidente da República declara Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio. O Presidente da República declara Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio e a Organização Mundial Comércio.